Obrigado meu senhor pela sua decisão Ouvi dizer que a reforma dá pra chegar no sertão Esperamos que o senhor cumpra o que prometeu E ligar a terra seca que outros homens esqueceu Obrigado meu senhor pela sua decisão Ouvi dizer que a reforma dá pra chegar no sertão Esperamos que o senhor cumpra o que prometeu E ligar a terra seca que outros homens esqueceu Eu não tinha nem dez anos, mas já ouvi a falar Assuntos da Pernambuco, Paraíba e Ceará Tudo isto já foi feito, pra nós nada adiantou Agora só tem um jeito, reforma agrária doutor Pra acabar com os privilégios que a nossa marcha atrapalha Quem cultiva não tem terra e quem tem terra não trabalha Obrigado meu senhor pela sua decisão Ouvi dizer que a reforma dá pra chegar no sertão Esperamos que o senhor cumpra o que prometeu E ligar a terra seca que outros homens esqueceu Eu não tinha nem dez anos, mas já ouvi a falar Assuntos da Pernambuco, Paraíba e Ceará Tudo isto já foi feito, pra nós nada adiantou Agora só tem um jeito, reforma agrária doutor Pra acabar com os privilégios que a nossa marcha atrapalha Quem cultiva não tem terra e quem tem terra não trabalha